Fala aí pessoas, tudo bom? Então, o Percy aqui, mano. Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo bem curto, bem rapidinho, mas eu acho que ele é de uma extrema importância aí pra muita gente, né? Então eu vou falar aqui porque ontem eu passei por uma situação bem desagradável aqui no jogo, mas eu acredito que isso aí seja uma coisa que acontece com várias PTs e eu acho que na maioria das vezes o pessoal tem até um pouco de razão, que é sobre o alto, né? Esse negocinho aqui que você clica e o boneco começa a bater igual um louco, né? Ele fica como uma espécie de autocultivo, né? Pra quem joga aí o PW de PC. E esse alto, ele é uma coisa prejudicial? Ele é ruim pro jogo? Não, ele não é ruim pro jogo. O alto, ele é uma coisa muito boa, eu uso sempre, tá? Sempre que eu posso, eu tô usando. Só que, tem que saber usar, tá? Esse aí que é o problema, tem que saber usar. Se você joga de sacerdote, por exemplo, e saber usar o alto, você vai jogar divinamente maravilhoso, sabe? Porque ele vai curar quem tá precisando ser curado, ele vai fazer a função que você teria que fazer manualmente, né? Qual que é a vantagem de usar o macro? Algumas missões que você faz, por um exemplo, é a missão da... da Guild Quest, né? Você faz ela praticamente toda no alto. A missão do Paperclip, né? Você faz ele basicamente todo no alto. Tem algumas missões também, tipo o Vale da Fênix, dentre outras, que você consegue fazer tudo no alto, sem prejudicar a PT, entendeu? No caso, as duas primeiras que eu falei, você faz solo, tá? Solo, solo, solo. Agora essa do Vale, normalmente, você faz em PT. São coisas que você consegue fazer full, alto, sem problema nenhum. Você não precisa nem estar na tela do computador. É só você deixar no alto e ir embora, tá? Só que, na maioria das vezes, não é isso que acontece, né? O pessoal quer, por exemplo, deixar o boneco de alto numa DG79, né? Você usar o boneco com alto na DG79 não tem problema. O problema é você deixar o boneco de alto na DG79 e sair do computador. Esse é o problema. Esse aí é um grande problema. Não só na DG79, qualquer outra instância que requer um pouco mais de cuidado, que é um pouco mais difícil, tipo uma Dusk, qualquer coisa do tipo. Porque, eu vou tentar explicar mais ou menos. No Perfect World de computador, tem um negócio que chama macro, né? Você clica lá na macro e ele fica soltando as skills logo em seguida. É só você ficar olhando pra tela do computador e tomar cuidado. Se o boss for dar um ataque em área, alguma coisa. Se eu usar ali recursos, usar um imune e tal. Aqui no jogo é a mesma coisa. Você vai usar macro, no caso, o alto, né? Desde quando ele for viável pra você. A partir do momento que você sabe que o boss dá um ataque em área, dá alguma coisa, você já tem que ficar esperto pra poder andar. Eu, por exemplo, eu fico só no alto. Alto, 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 alto. Só que o meu alto, ele é configurado. Se você vir aqui em configurações, tá? Aqui em Inglink. Tem essas opções aqui, ó. Skill Config, tá? Aqui você consegue marcar quais as habilidades que vai ficar no alto. Eu, no meu dia a dia, eu deixo só essas quatro habilidades aqui. As outras habilidades aqui, quando tem que usar, eu uso manualmente. Sabe por quê? Porque senão ele vai ficar usando igual um louco, tá? Isso aí, no caso, a minha classe é mago. Só que vocês têm que saber qual é a melhor pra classe de vocês. Eu não posso colocar, por exemplo, essa skill aqui, que é a frigideira. Porque senão, quando ele estiver usando, do nada ele vai abrir a frigideira e o boneco vai ficar parado, né? Aí, às vezes, o target tá longe e tal e ele vai ficar aqui, mano. Entendeu? Então, assim, tem que saber quando que vai usar o alto e saber até onde ele é positivo, tá? Então, não adianta só querer usar. Eu, por exemplo, aqui eu tô usando... Olha lá, de novo. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que tirar habilidades que dão dano contínuo do alto e, normalmente, também tirar essas skills que tem um cast muito longo, né? Por exemplo, se eu deixar aqui no alto o peso da montanha, ele tem um cast demorado. Se o boss for dar um ataque em área, provavelmente eu vou morrer. Provavelmente, porque eu vou estar castando ali uma skill que, normalmente, demora, né? Tem outras habilidades aqui que tá no meu alto que demoram um pouco, mas não é tanto, né? Na maioria das vezes eu consigo sair de boa, né? Mas o problema mesmo é você configurar uma alto sem ter noção nenhuma. Por exemplo, eu já vi muitas DGs, né? Hoje em dia, graças a Deus, eu não vejo mais, mas eu já vi muitas DGs aí, por exemplo, que eu tava lá de boa, aí o EP, né? Tava lá curando a PT, aí do nada ele soltava uma Fúria dos Céus, tá ligado? O pessoal morrendo, ele ia lá e tacava uma Fúria dos Céus. Por quê? Porque tá na macro, entendeu? Tem que saber tirar isso direitinho pra poder usar, entendeu? O alto do jogo é muito bom, ele facilita a sua vida. Só que, né? Ah, Percy, mas você é preguiçoso, é melhor ficar clicando. Sabe qual que é a maior vantagem do alto? Ele joga suas habilidades assim que elas estão prontas para serem usadas. Então eu não preciso ficar aqui. Ó, vou usar essa, agora eu 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 vou usar essa daqui, deixa eu ver se essa daqui já tá... Ah, não, eu vou voltar aqui, entendeu? Você não precisa ficar pensando. Ela já manda automático, castou uma, já manda outra, é muito mais rápido. Ah, Percy, mas quando você tá batendo no monstro, você não coloca o X, como é que você vai fazer? É simples, você estoura aqui, ó, deixa aí de boa o alto. Aí você quer usar o X? Clica no X, ó. Vai estourar o X3 do mesmo jeito e vai voltar a bater. Ah, Percy, mas olha o tempão aí que o boneco tá parado sem bater. Isso aí você perde o X, você perde o tempo. Só que aí tem um porém, vou ensinar uma coisa pra vocês, meus amiguinhos. Olha só, você estoura o X3, desliga o alto e liga de novo. Instantaneamente ele vai voltar a bater. Se você esperar ele bater automaticamente, ele vai ficar parado. Sabe por quê? Porque quando você usa uma skill, ele tá esperando que você faça outra ação. Então o que você tem que fazer? Você tem que desligar e ligar pra ele ir rápido. Então, por exemplo, eu tô aqui batendo, vou mandar agora um peso da montanha boladão e já desligo e ligo alto. E continua, entendeu? O negócio é saber usar. Então não julga o amiguinho porque ele tá de alto. Às vezes ele sabe usar o alto e você não. E você tá puto por causa disso, entendeu? Só que realmente eu sei que tem muita gente que usa alto e ferra com a PT. Aí tem gente que fala assim, é uma péssima. Mas tem gente que tá trabalhando, né? Tem gente que tá trabalhando e deixa de alto na DG. Se tá trabalhando, não atrapalha quem não tá trabalhando. Porque quando esse cara tiver em casa, que ele tiver no lazer dele, ele vai querer fazer uma DG e vai ter um outro arrombado que vai tá trabalhando e vai vacalhar a DG dele. Então se você sabe que você não pode fazer, não faça, mano. Simples, entendeu? Eu não tô falando que você não pode, mas tem um pouco aí de consciência. A não ser que você consiga fazer a parada, mesmo estando trabalhando, mesmo estando ocupado. Aí, ok, maravilha. Porque imprevistos acontecem. O problema é você ferrar toda a PT que você tá porque você faz as paradas cagadas, parada com preguiça. Faz de macro e deixa lá a vida inteira. Ou então configura mal o macro. Imagina só, eu faço uma macro aqui com tudo. Por exemplo, com x3, com dragão e tal. Aí do nada eu tô aqui batendo, o boneco vai lá e taca um inferno, né? Que no caso que é o mar em chamas e tal. Aí o pessoal vai lá, vamos combar. Aí eu vou combar, cadê meu x3? Não tenho x3, sabe por quê? Porque eu usei a skill que gasta 2x no macro. Então, assim, tudo é questão de raciocínio, velho. Você tem que saber o que você tá fazendo. Então, no mais é isso. Acho que a mensagem do vídeo eu já passei, acho que clara até demais. Só resumindo, cara. Alto não é uma parada ruim, desde que você saiba usar. Não tenha preconceito com alto no jogo, mano. Porque no Perfect World Mobile, você não faz tudo no alto, tá? Não faz tudo, não tem como. Em instância, você só faz uma instância no alto. Por exemplo, se você é nível 80 e vai fazer uma DG do nível 29. Aí talvez você consiga fazê-la full alto, mas não é o caso aqui, entendeu? Então, no mais é isso daí. Essa é a mensagem que eu queria passar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Esperem que vocês aproveitam e saibam identificar isso no jogo, tá? Porque tem alto e tem alto, beleza? Então, no mais é isso daí. Se você não é inscrito, se inscreva. Não esquece de deixar o seu like aí. E se você gosta mesmo do conteúdo, considere se virar um membro aí e ajudar o canal, beleza? Então fica com Deus. Aquele abraço e até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri